Antes de tudo, minha mulher mandou ter calma na entrevista. Ela me inspirou e falou, calma, respira, fala com calma, para todo mundo te entender. Não vou falar em um minuto e vou falar mais pausado para vocês entenderem. Não, isso tudo sobre o que está a cara ali, o torcedor é apaixonado, eu não vou entrar aqui em detalhes. Está na casa deles, dentro do estádio deles. O torcedor do cliente é assim, canta até o final, eles incentivam o time deles até o final. E o que me está a cara ali ficou no passado. Já passou, esquece, não vou correr atrás, não vou falar nada. O torcedor é apaixonado, isso acontece. Não era para acontecer, mas acontece. Algumas pessoas tacam alguns objetos ali, pegou no meu pescoço, mas não machucou não. Vida que segue, vamos olhar para frente, porque o que ficou para trás já passou. Muito feliz por esse empate, é como se fosse uma vitória. Jogar aqui é muito difícil, contra o Corinthians, dentro da casa deles, com os torcedores deles. E até o final, como eu falei, estou muito feliz por mais um gol. Estou triste, porque ficar de fora do próximo jogo contra o Botafogo, que é o líder do campeonato, queria muito jogar esse jogo. Mas tenho certeza que quem entra na minha posição ali, que eu creio que é o Pita, vai fazer o melhor dele, está treinando muito bem, merece também a oportunidade de jogar. E vai ter essa oportunidade, espero que ele possa fazer gol, espero que o Goiabá possa ganhar. Vai ser um jogo difícil contra o Botafogo também em casa. Sua estrela brilhou de novo, cara. Fazer gol contra o Corinthians, um herói da torcida do Palmeiras. Você é predestinado mesmo? Cara, é meu segundo gol contra o Corinthians, né? Até os torcedores no Instagram, os torcedores deles falam, baixa a bola, só tem um gol no Corinthians. Agora é o segundo, né? Espero que possa acrescentar mais gols, com muito respeito, pé no chão. Fico muito feliz, porque as pessoas comentam que eu sou predestinado, pelo carinho que elas têm por mim nas redes sociais. Eu creio que tudo é permissão do Senhor, né? Não seria, é nada perfeito se não fosse a permissão do Senhor. E as coisas quando der rádio também, a gente tem que agradecer a Deus também, porque tudo é permissão dele. Eu estou muito feliz por esse momento que eu estou vivendo aqui no Cuiabá. As pessoas taxam a gente como se fosse o patinho feio do campeonato, mas você vê que o futebol é dentro de campo, é dentro das quatro linhas. Eu vejo muito nas redes sociais as pessoas colocando a votação, zero para o Cuiabá, sempre zero para o Cuiabá, sempre zero para o Cuiabá. E todas as vezes que eu vi o zero para o Cuiabá nas votações, deu certo. Espero que as pessoas continuem assim, desacreditando da gente, porque nós mesmos temos que acreditar em nós, não depender de ninguém para acreditar na gente. Como é que você enxerga essa situação atual do Corinthians, né? Um clube grande, passando por um momento delicado? É, realmente, cara. É estranho, né? A gente vê tudo o que o Corinthians está passando. A gente sabe que é um clube que disputa coisas grandes, né? E está passando por um momento delicado. Mas eu tenho certeza que o Luxemburgo vai dar um jeito aí nos próximos jogos aí. É um grande treinador, não tive com ele no Palmeiras. Ele chegou lá, ele não contou comigo, me fez emprestar do Palavés, mas eu não tenho rancor, não tenho nada sobre isso. Foi ali, dei um abraço nele, agradeci-lo por alguns dias que eu treinei com ele no Palmeiras, quando ele chegou lá, mas ele não contou comigo. Eu nem viajei para os Estados Unidos para jogar os jogos lá, mas isso faz parte. Nem todo jogador, treinador conta, né? Às vezes um sem emprestado, às vezes um vão embora. Mas eu tenho certeza que o Luxemburgo é um grande treinador, tem uma grande história, né? A toa que ele treinou o Real Madrid, né? Então acho que ele vai colocar o Corinthians no seu devido lugar, onde merece estar, porque todo mundo sabe que isso não é o Corinthians de verdade. Eu sei que alguns torcedores do Palmeiras vão ficar bravos comigo, mas hoje em dia eu estou defendendo as coisas do Cuiabá, isso é o futebol. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Então eu desejo tudo de bom para eles, que eles possam se recuperar. Não contra a gente, né? Mas que eles possam se recuperar aí e disputar o que eles merecem disputar. Ele não é o time de ficar lá embaixo, ele sabe disso. Na hora do gol, eu vi que você fez uns gestos, né? Pareceu um coração. O que você fez exatamente? O que saiu do seu coração naquele momento? Você quer me quebrar, né, cara? Eu faleci, não vou jogar, não. Mas eu estou passando por um momento delicado, né? Que a minha amiga partiu, todo mundo sabe. Hoje o Senhor me dá mais força para poder falar, mais tranquilo. O jogo contra o Goiás estava muito recente, né? Mas eu tenho certeza que ela está descansando. Igual eu falei para a minha esposa, amor, fica em paz. Ela foi descansar, né? A gente às vezes é muito ingrato, né? Com Deus, né? A gente reclama muito com Deus. Fala, pô, por que você levou ela? Ela estava sofrendo, estava passando um momento delicado. E Deus levou ela para descansar, né? E eu faço o coração para a minha esposa sempre. Mas a minha esposa sabe que a comemoração hoje em dia, daqui para frente, foi para o Rei Pelé também, né? Hoje é dia 10, né? Todo mundo sabe. E para a minha amiga Monique, se foi, eu tenho certeza que ela está ao lado do Senhor. É um anjinho, né? Hoje está orando por nós aqui na Terra. E minha esposa fala, amor, não é por você, é por todos nós, né? Então joga por ela, faz por ela. Eu tenho certeza que ela está muito feliz. Esse coração para a minha esposa e para a Monique. É um minuto. Mano, vano. É um minuto. holiness, então dá para a minha esposa. Mas a minha esposa era maior.